MÚSICA 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 Tenho andado Distraído Impaciente E indeciso Na ingestão Confuso, só que agora É diferente Estou tão tranquilo E tão contente Guarda chance Desperdissem Quanto que eu mais Queria Era prova pra todo mundo E eu não precisava Provar nada pra ninguém Fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria Sem achar explicação Do que eu sentia Tô um anjo Pra ir Esquistando e esquecer E mentir pra si mesmo É sempre a minha mentira Ai Não sou mais Tão Criança Agora Agora Não 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 Saber E Vamo Só mais fluido, profundo e fluido, e se me tem realmente o meu Deus mais vivo. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas são as palavras que nunca sentiam, que disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi como o Deus já não me freu com o seu não sei porquê, mas vezes o teu vejo quase ninguém tem, eu sei que você sabe quase sem querer, e eu quero o mesmo que você. Eu sei que às vezes o meu Deus mais vivo, e eu sei que você, 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 você. Você, 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 você. Você está recorrendo aí? Se inscreva no canal